Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar as principais peças e especificações técnicas para você que tem uma Yamaha Yanimax 160 2016 a 2021. Esta Yamaha vem equipada com motor 4 tempos monocilindro com disposição horizontal, e 4 válvulas por cilindro, SOHC carteiro úmido, refrigerada por líquido, e com 155 cilindradas, e potência máxima de 15,1 cavalos a 8.000 RPM. A Yamaha Yanimax 160 é alimentada por injeção eletrônica combustível a gasolina, e o seu tanque tem capacidade de 6,6 litros incluindo reserva. A ignição é TCI, tem partida elétrica, utiliza bateria 12 volts de 6,5 amperes selada, o câmbio é automático CVT, e embreagem automática centrífuga, ela pesa 127 quilos. Tem suspensão dianteira de garfo telescópico com curso de 100 mm sem ajuste, e suspensão traseira B-Shock com curso de 90 mm sem ajuste. As rodas dianteira e traseira são de área de liga leve de 13 polegadas, o pneu dianteiro é o 110-70-13-48p sem câmara, e o pneu traseiro é o 130-70-13-63p sem câmara. Os freios dianteiro e traseiro são de disco simples ventilado de 230 mm, com pinça de um pistão com ABS.